Cumpre salientar que dentro do mesmo contexto não existe nenhum impedimento ou restrição para a realização dessas visitas. Você está acompanhando a audiência pública da Comissão de Administração Pública, que está ouvindo o secretário de Estado de Educação, Igor Alvarenga. E agora nós vamos interromper essa audiência e passamos a transmitir a reunião extraordinária de plenário desta terça-feira. Nesse momento está sendo lida a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O deputado Elismar Prado, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Douglas Melo, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem de número 121-2024, encaminhando o projeto de lei 2.127-2024, do governador do Estado e de ofícios. Isto exposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de lei complementar 41 de 2024. Os projetos de lei números 1900, 2023, 2043, 2045, 2047, 2053 a 2076, 2078, 2080, 2082, 2083, 2086, 2087, 2097, 2090, 2090, 2092, 2094, 2096, 2097, 2099, 2102, 2105, 2107, 2109 a 2111, 2103, 2114, 2128 e 2129 a 2024. E os requerimentos de números, e os requerimentos de números, 254, 260, 270, 403, 404, 477, 541, 575, 630, 723, 912, 1134, 1146, 1240 e 1267, 1620 a 1622, 1830, 2093, 2137, 2140, 2.488, 2.509, 2.761, 2.981, 3.965, 3.966, 4.192, 4.224, 4.402, 4.461, 4.463, 4.489, 4.566, 4.594, 4.696, 4.697, 4.699 e 4.840, 2.023, 5.490, 5.532, 5.535 a 5.537, 5.704, 5.873, 5.894, 5.931, 5.972, 5.990, 5.999 a 6.013, 6.015 a 6.042, 6.044 a 6.047, 6.049, 6.050, 6.052, 6.053, 6.055, 6.057, 6.060 a 6.062, 6.064, 6.064, 6.065, 6.067 a 6.072, 6.074 a 6.076, 6.078 a 6.082, 6.084 a 6.091 e 6.098 a 6.118, 2024. Profere discurso, o deputado Bruno Engler, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Leleco Pimentel, nesse passo, profere discurso o deputado Leleco Pimentel, que no decorrer do seu pronunciamento, suscita suscita questão de ordem, solicitando, seja feito um minuto de sinal em silêncio, um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Lívia Bacelete, jornalista mineira. Após homenagem, póstuma, profere discurso o deputado Leleco Pimentel, que, ao final de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Na sequência, a presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para extraordinário de, logo mais, às 17 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. É a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência suspende os trabalhos para entendimentos. Nós interrompemos a transmissão da audiência da Comissão de Administração Pública, que está ouvindo o secretário de Estado de Educação, Igor Alvarenga, e nós vamos passar a transmitir a reunião extraordinária de plenário desta terça-feira, que tem na pauta dois vetos parciais do governador Romeu Zema, a propostas que já foram aprovadas aqui na Assembleia no ano passado. O deputado Tadeu Martins Leite conduz os trabalhos e quem está com a palavra é o deputado Tito Torres. Vamos acompanhar. Comissão, presidido pela deputada Beatriz Serqueira, acompanhado, deputada Bela Gonçalves e eu, ouvimos os convidados da audiência pública encaminhadas pelo governo do Estado, a sociedade civil também estava presente, convidados pela audiência pela autora do requerimento, que era a deputada Beatriz Serqueira, a comissão presidida pela deputada, e tivemos várias pessoas presentes nessa audiência. Entre essas pessoas que estavam, estavam diversas pessoas que defendem o setor produtivo, ligados a FIENG, que gostariam de participar da audiência pública. E, naquele momento, acabou tendo uma questão acalorada no lado de fora e questionamentos que foram feitos que a deputada que presidia não deixou que essas pessoas participassem. O espaço da Assembleia destinado ao Plenarinho 2 estava com as galerias lotadas. Infelizmente, não coube todas as pessoas que gostariam de estar nas galerias, mas foi disponibilizado o salão de café para que as pessoas pudessem acompanhar pela televisão. alguns membros dessas pessoas gostariam de ser convidados para participar da audiência pública, mas, a autora do requerimento e presidente da comissão, naquele momento, entendia que não era oportuno ouvir essas falas. Por ela entender que a audiência marcada por ela, ela convidou as pessoas anteriormente, essas pessoas compareceram e que, numa outra oportunidade, e reinterei junto a ela a fala naquele momento do microfone, que as pessoas que não se sentissem atendidas naquele momento pedissem um deputado para apresentar um requerimento, que fosse debatido esse assunto, tanto poderia ser na minha comissão que presido, na de meio ambiente, poderia ser no desenvolvimento econômico. E, no decorrer dessa discussão, houve um ataque que, hoje, eu percebi isso, vinha no vídeo, de uma pessoa que também estava nas galerias, ofendendo algumas pessoas que estavam, algumas mulheres que estavam nessa audiência. Então, eu faço aqui o repúdio à ação dessa pessoa, que eu não sei quem é, que estava também nas galerias, que ofendeu essas mulheres. Nós estávamos na parte interior do plenarinho. Eu estava lá, eu não ouvi e não consegui decifrar as palavras que, hoje, pelo vídeo que assisti, foram proferidas por esse senhor. Então, eu acredito também que as deputadas não tenham ouvido, porque senão eu também teria ouvido. Ou até citei para a deputada Beatriz, seria no momento que eu estava fora, no momento que estava o telefone, mas, realmente, a gente não conseguiu ter a dimensão das palavras que estavam sendo usadas pelo lado de fora. Então, fica aqui a minha solidariedade às deputadas. Não se omitiram em momento nenhum. Se elas omitiram, eu também omiti, e eu não fui citado nesse caso de omissão. A presidência dessa casa estava ciente dos acontecimentos, a polícia legislativa estava ciente, e hoje e ontem nós tivemos as informações que foram ouvindo essas pessoas, aí que foi realmente disponibilizado o vídeo, para que a gente visse, realmente, a atitude que essa pessoa teve contra essas mulheres. Então, fica aqui o meu repúdio pelas palavras utilizadas por essa pessoa, que eu não sei o nome, não conheço, proferida a essas mulheres. E aqui uma palavra para as duas deputadas que, realmente, eu estava dentro da comissão e não ouvi, não consegui identificar essas palavras. Então, fica aqui só o meu relato, presidente. Obrigado, deputado Tito, pela ordem com a palavra da deputada Beatriz Serqueira. Presidente, obrigada. Quero também agradecer o relato do deputado Tito Torres, que traz a verdade dos fatos, as atividades que aconteceram na comissão de administração pública na última quinta-feira. Presidente, quem conhece o plenarinho 2 sabe que as galerias estão separadas por vidros. E, portanto, quem está dentro do plenarinho da audiência, como eu, deputada Bela, deputado Tito Torres, estávamos, é impossível identificar as palavras que estavam sendo proferidas e é mais impossível ainda identificar as pessoas que estavam do lado externo da galeria, porque nós não as enxergávamos. Então, quem conhece e quem acompanhou a audiência e conhece o espaço físico da Assembleia sabe da dinâmica da casa. Feitas essas considerações, eu gostaria, presidente primeiro, de também trazer o meu repúdio à agressão sofrida pelas mulheres, que eu só tomei conhecimento pela imprensa na sexta-tarde e ontem, segunda de manhã, ao chegar à Assembleia Legislativa, porque eu procurei a polícia legislativa. E, ao procurar a polícia legislativa, fui informada de que a casa tomou todas as providências em relação a essa agressão. Então, fica aqui o meu repúdio à agressão, a minha solidariedade às mulheres que foram agredidas e, para finalizar, o meu repúdio à FIENG, por ter feito uma ação política deturpando a realidade no dia 8 de março, utilizando meu nome da deputada Bela Gonçalves, para falar em verdades. Em relação às mentiras que foram ditas, as pessoas já estão respondendo criminalmente por elas. E eu estou, nesse momento, presidente, eu e deputada Bela Gonçalves, protocolando uma questão de ordem no plenário, para que sejam tomadas as medidas em relação a essa permanente tentativa de cerceamento do trabalho de deputadas mulheres. Nós identificamos fatos em 2022, 2023 e 2024, todos contra mulheres que estavam ou presidiam ou eram autoras de requerimento de audiências públicas e que tiveram o seu trabalho parlamentar interferido, cerceado, xingamentos, hostilidade, gritos, vaias, sempre contra mulheres deputadas no exercício do seu trabalho parlamentar. Então, nós estamos apresentando essa questão de ordem para que o nosso exercício da atividade parlamentar seja plenamente preservado como é da democracia. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Tenho certeza que essa questão de ordem será analisada por essa mesa. Deputada Bela tem a palavra pela questão de ordem. E logo após a deputada Bela, eu aviso as deputadas e deputadas, nós vamos iniciar a discussão do nosso veto número 3, de 2023. Deputada Bela tem a palavra. Muito obrigada, presidente. Na verdade, reforçar o que já foi dito aqui pelo deputado Tito, pela deputada Beatriz Serqueira, minha colega, nós não toleramos e não toleraremos nenhuma agressão contra mulheres, sejam elas de direita, sejam elas de esquerda, sejam elas trabalhadoras da FIENG ou manifestantes ambientalistas. Não compactuamos com a violência contra mulher e não nos omitimos. Embora a gente não tenha escutado do plenarinho 2, que é protegido por barreiras acústicas de vidro, as palavras que foram proferidas pelo senhor que estava assistindo à audiência pública, nós percebemos que houve um desentendimento e pedimos apoio da polícia legislativa. A polícia legislativa registrou e encaminhou o caso e caso, de fato, seja verificada, como eu acredito que será pelos vídeos que eu identifiquei depois, qualquer tipo de agressão a essas mulheres, que isso seja debatido e encaminhado nas instâncias adequadas. Nós não estamos aqui para proteger nenhum tipo de agressão e eu acho que isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Agora, presidente, de fato, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais utilizar de uma fake news para agredir o trabalho meu e da deputada Beatriz, no dia 8 de março, foi mais um episódio da violência política que ele, enquanto presidente da FIENG, organiza com seus trabalhadores e as suas trabalhadoras dentro da Assembleia Legislativa. Eu lembro em 2022, na audiência pública da deputada Ana Paula Siqueira, que foi praticamente ocupada pela FIENG, que chegou a fazer vaias às mulheres deputadas por 10 minutos. Lembro de outra audiência pública em que participei sobre a criação de um parque metropolitano, em que a FIENG orquestrou que todas as pessoas se virassem de costas e proferissem ofensas contra nós, deputadas, parlamentares, mulheres. Então, é lamentável a forma como o presidente da FIENG tem conduzido o trabalho dos seus funcionários dentro da Assembleia Legislativa. Acho que é importante dizer que nós não atribuímos isso à FIENG. As indústrias de Minas Gerais têm várias delas com responsabilidade com a equidade de gênero, várias delas com responsabilidade com o direito das mulheres. Agora, o presidente é uma pessoa que tem se movimentado, desde que tomou posse da FIENG, com extremo radicalismo e mobilização contra deputadas eleitas nessa casa, motivo pelo qual a gente protocola o pedido de ordem. E, para terminar, presidente, eu queria destacar o tema da audiência pública, porque a FIENG, ao construir essa cortina de fumaça com fake news e falsas polêmicas, tentou desviar as manchetes do que é o verdadeiro tema da audiência pública. Desde que nós aprovamos a lei, mar de lama nunca mais, essa Assembleia Legislativa aprovou, a calção ambiental para crimes socioambientais e rompimentos de barragem não foi regulamentada. O Estado agora apresenta uma regulamentação e nós estávamos fazendo um debate para ouvir, principalmente ambientalistas e o Fórum São Francisco, sobre os problemas dessa regulamentação que não consideram a diversidade dos tipos de barragem e o tamanho, a extensão do dano socioambiental. A FIENG também tem questões e discordâncias em relação à calção socioambiental. Que façam uma audiência pública com os seus deputados para debater isso aqui na Assembleia Legislativa. É importante que tenha espaço para isso. Agora, tentar pressionar por trás e impedir um debate democrático sobre um tema que diz respeito à vida das mulheres dos territórios, isso a gente não vai tolerar, não essa vez. Todas as audiências em que a FIENG organiza os seus funcionários para vir, nós temos dificuldades de fazer o debate democrático. Isso é um fato. E aí, gente, a gente está falando sobre a vida das mulheres nos territórios da mineração, onde aumenta a gravidez na adolescência, estupro, assassinato de mulheres em função da chegada das mineradoras. Nós estamos falando das mães, irmãs e filhas das vítimas dos crimes socioambientais de rompimento de barragem. Nós estamos falando das trabalhadoras camponesas que perderam a sua terra, das pescadoras que perderam o seu rio. O debate da calção socioambiental é muito estratégico. Que a FIENG faça o seu debate, mas nos deixe também debater o que importa para Minas Gerais. Obrigado, deputada Bela. Para encerrar, deputado Sérgio Rodrigues, para a gente iniciar aqui o processo de discussão deste evento. Presidente, eu acompanhei aqui atentamente as falas que me antecederam e eu queria corroborar com as falas aqui, mas de forma muito especial com a fala do deputado Tito Torres, levantando essa denúncia que eu entendo também ser gravíssimo. Eu, por diversas vezes, me posicionei contra a FIENG, até porque a lei que tratou do fim do mar de lama teve o meu apoio, teve o meu empenho aqui nesta casa, porque fui o autor da CPI de Brumadinho. Então foram desdobramentos importantíssimos. Mas, realmente nós tivemos duas pessoas, duas mulheres que foram agredidas de forma covardemente por um cidadão chamado Gustavo Tostes Gazinelli. Gustavo Tostes Gazinelli. Esse cidadão é a pessoa que agrediu verbalmente duas mulheres, chamando elas de vagabundas insistentemente ali por lá de fora. Eu não estava no plenarinho, eu estava no meu gabinete, mas imediatamente a denúncia chegou para mim e eu até fui provocada a participar da audiência pública e, se tivesse descido, estaria presidindo a audiência. Mas, por questões de outros compromissos, eu não pude descer. É muito grave o que esse cidadão fez aqui e o boletim que foi aportado na Polícia Legislativa não consta o nome dele. Então, a questão de ordem que eu faço aqui, presidente, é que a Polícia Legislativa, naquele dia, precisava ter trazido para o boletim de ocorrência. Foi muito grave. Ele fez isso de forma escancarada ali por lá de fora do plenarinho 2, chamando, tem vídeos, tenho dois vídeos, chamando as duas mulheres de vagabundas, safadas. Vagabundas e safadas eram os adjetivos que usaram. Ou seja, enquadra perfeitamente no crime de violência política, amolda-se ao tipo penal perfeitamente. Dentro da Assembleia, o fato de se estavam defendendo ou não, se estavam assessorando ou não, afiengam ou não, jamais poderemos permitir que duas mulheres, isso na véspera, presidente, nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, no dia 7. Então, eu quero aqui, eu vou oficiar a V. Exª, vou provocar a presidência através de ofício, para que o presidente tome conhecimento, inclusive, presidente, possa orientar, porque o vídeo, V. Exª vai perceber, o cidadão sai até a porta, tinha um policial nosso legislativo do lado, ouvindo ele proferir os palavrões, os xingamentos, e depois eu não vi o nome dele constando, porque ele poderia ser perfeitamente identificado pela própria legislativa. Mas faz questão de oficiar a V. Exª e aportar requerimento à Comissão de Segurança Pública. Obrigado. Obrigado, deputado Rodrigues. Portanto, prosseguimento da discussão em turno único do veto nº 3, 23, veto parcial à proposição de lei nº 25, 464, que isenta de pagamento de pedágio nas vias públicas estaduais, nos termos que especifica e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto, continua em discussão o veto, com a palavra, para discutir, deputado Ricardo Campos, que ainda dispõe de 38 minutos para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Presidente, caro, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas deputadas, excelentíssimos deputados, povo que nos assiste pela TV Assembleia e também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, do nosso mandato. Nós vimos aqui, mais uma vez, trazer a toda a população mineira o escárnio que é o governo de Minas Gerais, quando se diz sobre garantir condições de vida melhor para o povo, em especial aquele que mais precisa do Estado. O veto do governador, Romeu Zema, a proposição de lei do nº 24.506, de 2024, mostra mais uma vez que o governador não está nem um pouco preocupado com o trabalhador rural, com o trabalhador que tem que percorrer por no mínimo 50 quilômetros, passando por uma praça de pedágio, para levar um familiar a um hospital, para comercializar uma mercadoria, seja no Ceasa Norte, seja no Ceasa de Uberaba, seja onde quer que seja, onde o trabalhador quiser comercializar. Trata aqui, deputado Deleco, da isenção de pagamento de pedágio, que passam mais de uma vez pela mesma praça, no mesmo dia, nas rodovias concessionadas pelo governo de Minas Gerais. Um projeto muito bem elaborado pelo nobre colega, deputado Marquinhos Lemos, e com apoio da maioria dos deputados dessa Casa, em especial do nosso bloco, teve a sua aprovação maciça e a sanção do governador, com os vetos que nos desperta curiosidade. Está bem claro para nós que esses vetos não procedem. Foram vetados meramente pelo prazer do governo de vetar, de tirar a oportunidade do trabalhador de reduzir a conta do bolso de sua família. E mais ainda, sem nenhuma justificativa plausível. Para começar, foram vetados os artigos primeiro, segundo e terceiro, que tratam da isenção do pedágio no retorno à praça de pedágio no prazo mínimo de 12 horas. Porém, o artigo quarto da mesma lei, ele foi mantido. Eu acredito aí que o governo e a equipe do governo, responsável por trabalhar, para tirar o direito do trabalhador, para tirar as concessões mínimas às famílias, principalmente das regiões mais prejudicadas com pedágios, sequer não tiveram trabalho de ler. O artigo quarto deputado Leleco da referida lei, ele dispõe da seguinte propositura. Estabelece que a concessionária cria em campanha para orientar os usuários a respeito da isenção. É isso mesmo. Parece piada, mas é verdade. Infelizmente, a gente vê aqui mais um veto por vetar pelo simples prazer de vetar qualquer benefício ao cidadão trabalhador, ao pobre que paga o pedágio e não vê as obras serem realizadas. Esse veto, em seu veto, aparece a justificativa de ser uma proposta contrária ao interesse público. Quero aqui chamar a atenção dos novos deputados e novos deputados, em especial do povo mineiro, que o governador, em seu veto, faz questão de chamar a atenção que ele diz que essa opinião, ele diz que esse veto é contrário ao interesse público. Quer dizer, em outras palavras, que o governo de Minas não tem interesse em reduzir o valor do pedágio. Isso mesmo. Ele não quer isentar nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora, nenhum pai de família que precisa passar pela praça de pedágio de Corinto, de Bocaiúva, de Curvelo, de Montes Claros ou de qualquer outro canto de Minas Gerais para levar um familiar no hospital para uma consulta médica, deputado Ulisses. E mais ainda, um trabalhador, produtor de leite, para levar o seu litro de leite, para poder colocar um tanque de leite de uma associação ou mais da cooperativa. Mas fica claro aqui, para todos refletirem sobre a nossa pergunta. Reduzir o imposto e isentar alocadoras milionárias de amigos do governador, governador. Isso ele quis e isso ele fez, com a ampla maioria dos parlamentares e colegas dessa casa. Isso aí foi interesse do governo, não é? Agora, deixar de arrecadar, deputada Bela, mais de um bilhão de reais para beneficiar quem apoiou o governador com mais de 28% de gastos eleitorais na campanha do governador Zema. Isso, sim, é interesse do governo? Parece que é. Agora, para reduzir o pedágio do pequeno produtor de leite, que vai pagar a sua entrega na cooperativa e acaba tendo que pagar dois, três, até quatro pedágenos no mesmo dia, isso o governador não tem interesse e não é interesse do Estado e é contrário ao interesse público. Ajudar a população que mora em vilas, as comunidades e que vai fazer tratamento médico pelo SUS, pela rede privada ou que vai visitar um familiar na cidade vizinha no mesmo dia e isso o governador não tem interesse em beneficiar. Agora, que fique essa pergunta para o governador Romeu Zema, para a equipe de governo, localiza a interesse do governo, mas milhares de usuários das rodovias que têm gerado milhões para os cofres públicos a ajudar quem mais precisa, aí o governador não tem interesse. Pois bem, é assim que nós vemos que Minas caminha nos trilhos e esse veto sem justificativa só demonstra para a população mineira que o governador, deputado professor Cleiton, é um governador de uma minoria, de uma elite, que dá privilégio aos ricos, aos banqueiros, dá privilégio aos locadores de veículos, às grandes locadoras, mas quando é melhorar a condição do trabalhador, melhorar a condição do bolso de quem mais precisa, o governo tem essa capacidade de dar um tapa na cara do povo e garantir que o povo não tenha direito. Nós vimos também, e a retrospectiva do tempo não deixa passar nada em branco, recentemente uma lei sancionada, que perde o total sentido da sua existência, quando a razão de sua proposta foi retirada. Um governador que tenta legislar, tenta atropelar os 77 deputados e deputadas eleitos pelo povo e que trazem aqui propostas para melhorar a condição de vida de quem mais precisa. Outra justificativa, apresentada para os vetos do governador, foi que ela provocaria o desequilíbrio orçamentário. É uma mentira descabida. Essa é mais uma prova de que nem se deram trabalho de ler a proposição da lei. O artigo 6º da lei 24.506 de 2024, do nosso amigo deputado Marquinho, com apoio do nosso bloco, ele deixa bem claro que a nova lei somente entrará em vigor para os novos contratos de concessão de rodovias. E aí, deputado Neleco, mais uma vez desperta, desperta em nós. Se o governador está interessado em vetar uma lei que, em tese, não afere nada do orçamento atual, é sinal que ele está interessado em privatizar todas as rodovias mineiras, a privatizar a todos os trechos que interligam as nossas regiões. E aqui está bem claro, não tem justificativa para que o governador vete a isenção do pedágio, porque, em tese, não afetará nenhum equilíbrio financeiro. Não há ainda nenhum contrato vigente de concessão de rodovia para poder falar que será garantido desconto de R$ 2,00 ou de 50% nesse pedágio de retorno, porque ainda não existe. Então, não é justificativa do Estado. E não é justo essa casa cair na mentira, cair na fake news de que a isenção do pedágio proposta pelo deputado Marquinhos Lemos, com nosso apoio e do Bloco Democracia e Luta, irá alterar o equilíbrio financeiro. Como podem falar que vai alterar o orçamento sem nem sequer ter feito um novo contrato? Não ocorrerá desequilíbrio nenhum, pois nenhuma lei será aplicada sobre um processo que ainda não existe. E nós esperamos que o Estado tome consciência disso e que convença aos deputados da base do governo a garantir um direito mínimo do cidadão de poder percorrer dentro do perímetro da sua cidade, interligando uma praça de pedágio sem pagar a taxa de retorno. Eu acho mais que, em função disso, o governador terá que apresentar qual a previsão de isenção da execução fiscal dos novos termos de referência, uma vez que nós não sabemos ainda quantas e quais estradas se desejam privatizar nesse governo. Então, caros colegas, deputados e deputadas, não podemos aceitar que um desatino desse, um veto sem justificativa, uma lei sem sentido, fazer campanha de quê? O governador quer evetar aquilo que ele não tem justificativa legal e nem orçamentária. No mínimo, é mais uma vez dar um tapa da cara do cidadão mineiro, da cidadã mineira, que poderá ter um benefício garantido para um futuro breve. outro ponto que faz questão de lembrar aqui foi a aprovação do desconto no pedágio pelos deputados dessa casa, ocorrido na legislatura passada no ano de 2020, em plena pandemia e votado pelo governador Zema. Eu acredito aqui, presidente, que todos os colegas desejam fazer uso da fala, porque não estão contribuindo para que nossa fala chegue aos ouvintes de todos os colegas que presentem. E eu queria pedir o respeito, queria pedir aqui aos colegas que respeitassem a nossa fala em função de que, assim, quando eles fazem uso dessa tribuna, nós também fazemos esse respeito. Então, eu queria pedir, presidente, que fosse chamada a atenção dos novos colegas, para que desse a garantia do povo mineiro de ter sua voz expressada nessa tribuna, enquanto nós não ouvirmos esse respeito por parte dos colegas, queria que o nosso tempo ficasse congelado nessa tribuna. A presidência solicita o plenário. Nós estamos ouvindo agora o deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo, fique à vontade para dar sequência no seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Presidente, e eu acho muito honroso da paz dos novos colegas, ouvirem as nossas manifestações para despertar consciência se nós vamos votar aqui a derrubada de um veto em favor do povo mineiro, que deseja pagar menos os pedais que virão, e parece que serão muitos, porque o governador vetou uma proposição tão boa, ou se querem fazer de conta e deixar o transcorrer das falas para votarem a bem-querer do governador. Em 2020, deputado Marquinho, essa casa, em plena pandemia, aprovou uma isenção de R$ 2,00 no pedágio da concessão da Ecovias, na BR-135, de Curvelo a Montesclados. Aconteceu no meio da pandemia, e o que nós vimos, numa lei criada pelo deputado Vigílio Guimarães, a lei UAS de número 23.574, e ela trazia no artigo 6º do parágrafo 4º a redação que permitiu a redução de R$ 2,00 no pedágio por aquele período tão sofrido de todo o povo mineiro, de toda a população brasileira, que inclusive, além das dificuldades da pandemia, enfrentaram as dificuldades com relação ao emprego, com relação à renda, e tiveram as condições básicas aferidas. O mesmo governador Zema, que atropelou a decisão dessa casa e vetou agora a proposição do deputado Marquinho Lemos de garantir a isenção do pedágio no prazo de 12 horas a todo cidadão que passava por aquela praça de pedágio, naquela época já demonstrou sinais de que nunca abriria mão de receita que viesse do bolso do trabalhador. E, mais uma vez, ele vetou e garantiu com a maioria nessa casa que nenhum cidadão do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Noroeste, que percorre a MG BR-135, de Curvelo Montes Claros, de Codesburgo, Curvelo Montes Claros, pudesse, deputado Luizinho, ter isenção fiscal e daquela tarifa. E aí, agora não seria diferente. E pode preparar, deputado Luizinho, que as concessões diversas que o governador deseja fazer, para primeiro conceder a iniciativa privada, sem garantia de obra, sem garantia de contrapartida social e também de desenvolvimento dos municípios por onde passa o pedágio, de cara ele já veta o direito de um cidadão que percorre uma praça ou duas praças de pedágio dentro do seu município, de não poder pagar, de não ter o direito de não pagar no retorno. Nós, parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, temos o sagrado direito de legislar, de definir leis e fiscalizar o Executivo. E não é função do governador legislar, nunca foi. Seu papel é executar as políticas propostas por essa Casa. E nós não podemos aceitar esse veto. Não podemos aceitar que esse veto prospere e que essa Casa seja derrubada. Como que pode uma Casa que, em sua ampla maioria, aprovou, deputado Deilando, aprovou, deputado Sargento Rodrigues, a isenção do pedágio no retorno para o cidadão, agora querer que esse cidadão pague esse pedágio. Então, por isso, eu peço o apoio de todos os colegas para que nós possamos derrubar esse veto. Por tudo que eu expuso aqui, eu peço a todos os senhores e senhoras que nós possamos manter a derrubada esse veto. Peço mais. Nós que falamos, em especial, para o povo dos Gerais, do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Noroeste, das regiões menos favorecidas pelo Estado, em especial por esse governador, que nós possamos fazer uma reflexão do nosso papel nessa Casa. E dizer aqui, presidente Itadeu, que o Norte de Minas, que o Noroeste, Jequitinhonha e Mucuri, ele quer dar um basta à falta de atitude do governador, do DR, da CINFRA, com relação às nossas estadas. Nós temos uma lei que garantiu que o Estado pudesse usar os recursos da autorra e da concessão da BR-135, do pedágio de Curvelo a Montesclados, para, no mínimo, garantir as obras de qualificação das rodovias em toda a nossa região. Mas o que nós vimos é buraco para tudo quanto é lado. São crateras, são panelas. Na AMG-122, de Janaúba, a Espinosa, Porteirinha, Monte Azul e Mato Verde, a AMG-122, a AMG-120, somente nos últimos 60 dias já ocasionaram a perda de mais de 20 vítimas. Mais de 20 vítimas, deputado Marquinhos Lemos, foram perdidas naquele trecho. Aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade? Será que o governador, será que o secretário da CINFRA ou o diretor do DR não deveriam ser imputados em providade administrativa? E aí eu fico aqui pensando, como é que pode os deputados aliados do rei não terem a coragem de cobrar do governador essas obras tão importantes? A revitalização dessa pavimentação é de fundamental importância. A região vive um estado de emergência pela seca e pelo descaso do governador, pelo descaso. As nossas AMGs, por sinal, a maioria começada com o número 6, a AMG-603, lá em Cônico Marinho, a Januária, a 604, de Bonito de Minas, a Januária, as nossas AMGs, de Corinto, Lassance, a Pirapora, a AMG, deputado Marquinhos, 214, tão sonhado com a pavimentação, de senador Modestino, a Itamarandiba, e a nossa estrada da produção, a LMG 631, tem toda a garantia legal de que o Estado possa usar o orçamento aprovisionado, tanto através do Provias, mas mais ainda com os recursos garantidos através da concessão do pedágio da BR-135. Pedágio esse, que arrecada, por ano, 100 milhões de reais para o Funtrans, que é um fundo estadual de rodovias e que nós vimos o Estado usar na malha viária da Grande BH, do Sul de Minas, do Triângulo, mas onde mesmo? É tomado o imposto, é tomada a taxa, e mais ainda o pedágio, o que nós vimos hoje, são buracos para todo o quanto é lado. Aos parlamentares, que andam de helicóptero, que andam de avião, devem realmente estar sendo fácil conviver com suas bases. Porque nós, deputados da Leco, que percorremos 450 quilômetros semanalmente para Montes Claros e mais 300 a 400 pelo nosso Norte de Minas afora, pelo Jequitinhonha e Mucuri, deparamos com o Estado de calamidade pública. Queria pedir, presidente Tadeu, que a Assembleia tomasse providências e decretasse o Estado de calamidade pública. Porque o Norte de Minas, o Jequitinhonha, o Mucuri, o Noroeste, sofrem com a ineficácia do governador. Mas, mais ainda, um governo que dizia viver a austeridade, Minas Gerais está nos trilhos, e nós apurarmos aí que não passava de uma fake news, não passava de uma propaganda para enganar os mineiros e as mineiras, e o que nós vimos hoje é o Estado não cumprir com as suas obrigações. E mesmo tendo 32 bilhões de reais em caixa, o Estado não cumprir com as suas obrigações de garantir a trafegabilidade segura ao Norte mineiro, ao nosso povo, de toda Minas Gerais. Então, eu queria aqui pedir a essa casa que derrubasse esse veto, que nós pudéssemos juntos, pudéssemos derrubar esse veto e honrar o voto do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, e também das regiões, Triângulo, Zona da Mata, Alto Paranaíba e tantas outras, que em breve, em breve, deputada Macaé, serão atingidas com a privatização das rodovias propostas pelo governo de Minas Gerais. Quero aqui, governador, dizer que nós estaremos vigilantes, combativos na luta para que o Estado cumpra a sua obrigação. E nós temos dispositivo legal, temos lei orçamentária que garante o Estado usar o dinheiro do pedágio da nossa concessão da rodovia MG 135 de Curvelo a Montes Claros, para, no mínimo, reparar as rodovias da região e, mais ainda, priorizar as obras, como a obra da estrada da produção. Tenho dito, desde o primeiro dia do nosso mandato, que toda vontade popular, ela não ficará em vão. E o nosso papel é de trazer a verdade, de trazer aqui nessa tribuna, trazer no Parlamento a vontade do povo. Eu queria aqui, presidente, pedir aos nobres colegas que tivessem a consciência crítica do bem comum que eles querem levar a quem mais precisa do Estado, ao cidadão mais carente que precisa passar pelas rodovias e precisa, mais ainda, cumprir com as suas obrigações trabalhistas, de trabalho, de saúde e, com isso, poderem considerar uma vida melhor. Uma parte, os colegas aproximados do microfone, gentilmente, eu acreditei que queria uma parte, eu cederia. Mas eu quero aqui continuar, deputado João Mangalhães, contando com o apoio dos deputados da base do governo, para sensibilizar o governador que, segundo a menção dele com relação ao veto ao projeto de lei 24.506, que os três argumentos, eles já caíram por terra abaixo. O artigo primeiro, segundo e terceiro, que foram vetados, que tratam da isenção do pedágio no retorno, não podem ser vetados e mantidos esses vetos aqui, em função de que o próprio governador coloca que haverá um desequilíbrio financeiro e orçamentário. Isso não é verdade, porque essa proposição aprovada aqui, por essa casa, se dará, deputado Dr. Jean, nosso líder, nas concessões futuras, que nós não sabemos ainda quais são, mas que aparentemente apresentam-se muitas em função do governador estar com essa preocupação de vetar. Queria dizer mais, que além dessa questão, o simples fato do governador ter mantido o artigo 4º, é sinal que o governador nem sequer leu aquilo que ele vetou. O artigo 4º, ele garante que as concessionárias serão obrigadas a criar campanhas para orientar os usuários a respeito da isenção. Então, sinal de que o governador tem a boa vontade de dar isenção, mas devido às suas conjunturas, aos seus arranjos políticos e aos seus acordos, vetou, diferentemente do que ele fez com as locadoras do Estado de Minas Gerais. Quero aqui, deputado Marquinho, dizer que a sua proposição, com o apoio do Bloco Democracia e Luta, poderá garantir ao povo mineiro uma condição mínima de poder trafegar pelas rodovias do Estado e, mais ainda, poderem sonhar com a resenção fiscal. Uma parte, Ricardo. Ah, pode ir. Concedo uma parte ao deputado Elismar Prado. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, já adiantar o meu apoiamento irrestrito e incondicional ao deputado Marquinhos Lemos, não ao veto 3, 2023, por uma questão de justiça. E, inclusive, comentar aqui sobre os abusos e absurdos das praças de pedágio na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Inclusive, havia uma ação do Ministério Público, promotor de justiça Fernando Martins, competente promotor, que suspendeu, deputado Ricardo. A cobrança de R$ 12,70 em oito praças de pedágio no Triângulo de Alto Paranaíba. São elas, MGC 452 Uberaba, BR 452, essa é federal, mas foi suspensa também, em Perdiz, BR 365 Monte Carmelo, BR 365 Indianópolis, MGC 462, patrocínio, LMG 798 Nova Ponte, MG 190 Nova Ponte e MG 427, em água cumprida. Infelizmente, deputado Ricardo, nós fomos surpreendidos porque o governador Romeu Zema acionou a sua própria Advocacia-Geral do Estado para suspender a liminar do Ministério Público. Foi concedida ao Ministério Público. Então, ele entrou com um pedido, um recurso junto ao Tribunal de Justiça e conseguiu suspender, mantendo a cobrança de R$ 12,70. Eu achei um grande abuso porque, na verdade, foram encontradas irregularidades graves. O mato tomando conta das margens da rodovia, muitos trechos sem acostamento, asfalto deteriorado, sem duplicação. Antes, o pedágio que custava cerca de R$ 5,00 passou para R$ 12,70. Isso é a tarifa básica. O carro comum, veículo comum, tarifa básica, R$ 12,70. Rodovias em péssimas condições, colocando em risco ali todos os usuários daquelas rodovias. Então, eu queria destacar aqui um verdadeiro abuso, mas a ação civil pública do promotor Fernando Martins vai continuar, vai prosseguir. E a gente espera que haja justiça e que haja investimento nas seguranças em todos esses trechos. E o projeto do deputado Marquinhos é extremamente importante, onde já se viu que usuários frequentes dessas praças de pedágio, que passam ali diversas vezes durante o dia, que as praças, muitas delas, como as que eu falei aqui, elas estão situadas em perímetro urbano, muito próximo das cidades. Existe um grande movimento ali de usuários e a gente espera que haja, de fato, um desconto para esses usuários frequentes das praças de pedágio. Que além de pagar, nesse caso das que eu mencionei, R$ 12,70, que é um roubo, um verdadeiro abuso, ainda mais com muitos trechos de rodovias, sem acostamento, asfalto deteriorado, sem duplicação, sem inclusive as bases de apoio aos usuários e também sem a prestação de serviço pré-hospitalar. Então, queria deixar aqui essa indignação, porque houve uma grande comemoração na época, quando o Ministério Público conseguiu eliminar, suspendendo a cobrança dos R$ 12,70 nas praças de pedágio lá da região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, porque não ofereciam, aí realmente não cumpriam os critérios de segurança mínimos e um verdadeiro abuso dos R$ 12,70. Mas fomos surpreendidos com a ação do próprio governador do Estado, que através de uma liminar recorreu junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e conseguiu manter a cobrança em R$ 12,70. Isso foi, de fato, lamentável, porque a nossa expectativa era que o governador pudesse apoiar esse movimento por mais segurança nas estradas, por tarifas justas e por melhores condições, e sem os abusos nas praças de pedágio, que é realmente um verdadeiro absurdo, um crime, e é muito cruel que muitas vidas já foram ceifadas nesses trechos, nessas rodovias que eu citei, e eu sei que essa é a realidade de todas as regiões do Estado. Por isso, eu quero deixar aqui o meu posicionamento, não ao veto número 3, de 2023, pela cobrança única do pedágio, e a gente não pode admitir que os usuários frequentes dessas praças paguem ali, todas as vezes que elas passam pelo pedágio, pagar um pedágio abusivo, ainda mais sem ter uma prestação de serviço adequada, como determina a lei. Mas a ação civil pública do Ministério Público vai continuar, e nós vamos acompanhar aí todo o desdobramento dessa questão. Parabéns, Marquinhos Lemos, parabéns, deputado Ficar Campos. Obrigado, deputado Elismar. E essa é a realidade que nós temos visto em Minas Gerais. O governo, deputado Elismar, que prometeu, prometeu fazer a manutenção de estradas importantes, como a estrada que liga a deputada Leninha, Coração de Jesus, São João da Vereda, lá em Montes Claros, até a BR-365. Uma simples manutenção, não ser efetivada pelo DR em função de alegar que não tem cascalheira licenciada, enquanto que a menos de 20 quilômetros dali, a obra da duplicação da BR-135, na saída de Montes Claros para Bocaiúva, se vê toda quarta-feira o desmoronamento de rochas, de cascalho e mais ainda, fresas disponíveis na beira da BR-135, que poderiam garantir a recomposição de pavimentos nas estradas que são de responsabilidade do Estado e que ele tenta empurrar para os municípios, tenta empurrar para as prefeituras, como é o caso da estrada de São João da Vereda, que liga São João da Vereda, Coração de Jesus, a Montes Claros. Sobre a estrada da produção, deputado Marquinhos, desde o ano passado, no nosso primeiro dia de mandato, nós travamos uma luta aqui, uma luta contra o absurdo de um Estado que arrecada 100 milhões de reais por ano na concessão da Ecovias, da BR-135, que liga Curveira a Montes Claros. Dinheiro depositado todo ano nos cofres do Estado, mas que nenhum centavo sequer é reinvestido na região. Graças à lei do deputado Virgílio Guimarães, foi vinculado à obra do contorno rodoviário e hoje, graças ao cidadão norte-mineiro e ao povo que trafega pela 135, aquela obra tem saído do papel. Não é mérito nenhum do governo, é imposição legal. E aí, aprovamos aqui uma emenda àquela lei, garantindo a possibilidade do governador usar o dinheiro do pedágio da BR-135 para dar manutenção em todas as vias da nossa região e, mais ainda, priorizando a tão sonhada obra da estrada da produção que interliga os municípios de Capitão Inéias, Montes Claros, São João da Ponte, Vazelândia, Verdelândia, Janaúba ao grande projeto de Aiba. Então, nós temos, deputado Macaé, uma lei que garante o orçamento, garante o dinheiro e o Estado não executa. E agora aqui, deputado Marquinhos Lemos, nós não podemos deixar o cidadão sonhar que uma lei aprovada, com a maioria de apoio desses colegas nesta casa, caia por água abaixo, caia por terra abaixo, porque o governador é contra os pobres, é contra o trabalhador. Esse mesmo governo e esses mesmos colegas que garantiram que um doador de campanha que doou quase 30% dos recursos de campanha da reeleição do governador fosse recompensado com mais de um bilhão de reais por ano aos cofres e ao seu bolso, com a isenção fiscal do IPVA da Localiza. Então, acredito que o nosso papel nessa casa é garantir a condição legal, é garantir a condição orçamentária para que, no mínimo, o governo cumpra a sua obrigação, para que, no mínimo, deputado Bin, o povo pobre tenha direito a ter uma condição de vida melhor, com a redução dos valores de impostos, com a redução dos valores de pedágios e, como mínimo, aonde nós temos os pedágios estabelecidos por lei, com seus contratos assinados, as obras garantidas, o retorno garantido. E nós não iremos cansar de lutar aqui. E, se preciso for, vamos ao Tribunal de Contas, vamos ao Ministério Público, porque orçamento tem, condição financeira existe. E o governador mostrou, está lá os dados do Tribunal de Contas, que o Estado dispõe de 32 bilhões de reais em caixa para fazer aquilo que é interesse do governador. E nós vimos que o interesse do governador não é levar água para as comunidades rurais, não é levar luz para todos, para as famílias na zona rural, de forma gratuita, não é garantir o programa Leite pela Vida, atender as famílias que mais precisam e, muito menos, garantir a radicação da miséria. Também tem sido também debatido por nós nessa Casa. E aí, eu concluo a minha fala, deputado Marquinhos Lemos, colegas deputados, colegas deputadas, com o nosso pedido, de todo o apoio para derrubarmos o veto 3, o veto do governador Romeu Zema ao cidadão mineiro e à cidadã mineira. Muito obrigado, novos colegas. Obrigada, deputado Ricardo Campos. Presidenta, parte, por favor. Pois não, com a palavra do deputado Ione. Eu queria pedir primeiro um minuto de silêncio pelo falecimento da professora Elza de Moura, que, aos 108 anos de vida, despediu de nós, mas que foi uma mulher guerreira, que a educação, com certeza, está de luto. Trabalhou no governo de Minas, trabalhou na Universidade Federal de Minas Gerais, trabalhou na Fundação Helena Tipoff. Foi uma grande companheira e parceira de Dona Helena Tipoff, que só procurou revolucionar a educação mineira. E, após esse minuto de silêncio, quero pedir a recomposição de quórum, presidenta. Pois não, um minuto de silêncio regimental. Obrigada. 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 Senhora Presidenta, como é visível o esvaziamento do plenário, solicito encerramento de plano. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Vimos, neste momento, a deputada Leninha, primeira vice-presidente da Assembleia, encerrando...